Olá a todos os alunos, tudo bom? Vamos começar a segunda aula do curso de análise gráfica, que é um presente aqui do nosso canal, tá bom pessoal? Se você chegou nessa aula por esse vídeo, é indicado que você assiste desde o início para você poder entender que as aulas são passo a passo para você estar entendendo a dinâmica, tá ok? Então é um curso básico em análise gráfica, porém com muito fundamento, e aí você vai estar apto para operar no mercado financeiro para você que não tem conhecimento. Se você quiser aprofundar mais os seus conhecimentos depois desse curso, nós temos um curso já na nossa plataforma, um curso avançado, com 104 alunos hoje, na data atual que eu estou fazendo essa aula. Muitas pessoas me perguntam, Wagner, qual outro curso que você tem, que você fala? Eu vou mostrar para você rapidinho essa aula, pessoal. Vou mostrar aqui para você, para você poder saber qual o nosso curso. Esse aqui é a plataforma do nosso curso, é um curso mais avançado, com muitos fundamentos, aqui entra cálculos de cada ferramenta. Nós temos uma aula de introdução, que é muito profunda, operações, teoria de Dow, para você saber como operar Dow, teoria das ondas de Elliot, entra cálculo, entra tudo, como foi fundado isso. Gráfico de Candlestick tem três aulas, aula 5, aula 6 e aula 7. Mandamentos do trade, o que o trade pode fazer, o que não pode fazer. Aula de suporte e resistência mais profundo. Nessa aula do curso gratuito vai ter. Aqui é mais profundo, é mais cálculo, para você também saber como que é, como operá-lo. Linha de tendência, que se chama de Zurique, figuras de continuidade, figuras de reversão, Fibonacci, cálculo de Fibonacci. Tudo que eu estou lhe falando aqui, a gente fala cálculo e como você operá-lo. Gerenciamento de risco, aula de volumes, aula de médias móveis, aula de banda bolegui, como operar na Binance, quem entra as corretoras. E aí vem as aulas mais profundas aqui, absorção, acumulação, distribuição, spike, armadilha do mercado, range, padrão V, ciclo de mercado. E tem também perfil de mercado, MACD, RSI, aula de gestão. E aí tem mais aqui fluxo de mercado, tem mais outros extras aqui para vocês, os módulos extras. Ok? Então, se você quiser depois se aprofundar mais, nós temos esse curso muito bom. Está aqui o link na descrição, vou deixar para você conhecer mais. Tá ok? Então, beleza. Vamos voltar aqui à aula. Então, pessoal, olá, eu sou o Wagner Brito, trader profissional desde 2016 no mercado de criptomoedas. Com aprendizado e experiência adquirida ao longo desse tempo, criei o nosso curso em análise gráfica, aquele lá da plataforma que eu te mostrei, para poder passar o meu aprendizado para outras pessoas que desejam aprender as ferramentas necessárias para operar nesse mercado maravilhoso. Esse curso que eu criei foi voltado para você identificar os grandes players do mercado, esse curso que está lá na plataforma. Aqui eu comecei básico, mas aqui tem fundamento esse curso que eu estou lidando, não é qualquer curso, para as pessoas que não sabem nada. E conhecimento nunca é demais para quem sabe. Então, aquele curso vai identificar os grandes players do mercado, você entrar junto com ele e sair na hora certa. Então, esse curso é um presente do nosso canal para todos os inscritos, esse curso que nós estamos produzindo aqui agora. Qual o objetivo do curso, pessoal? É aprender a analisar um gráfico de um ativo e identificar possíveis entradas com lucros. Com esse curso, você pode analisar vários mercados, como ações, mini dólar, mini índice, qualquer outro mercado que tenha, mercado fórex, que tenha gráfico. Esse é o nome do nosso canal. Qual o conteúdo desse curso, Valinho? Nós vamos bem devagarinho para você entender. O conteúdo do curso, pessoal, na verdade, dessa aula, o conteúdo é como funciona a operação, o que é a operação de trade, como calcular uma operação, o que é Exchange, como funciona as taxas. Esse vai ser o conteúdo para essa aula. Você viu que lá no meu curso tem uma aula de gerenciamento de risco. Essa aula de gerenciamento de risco, eu vou dar no final do curso. No final do curso, eu vou ver se eu dou no final do curso ou no meio do curso, para você entender um pouco de gerenciamento de risco, para você poder executar suas operações. Eu vou deixar um vídeo no card aqui no final da tela, para você ir treinando seus trades em uma plataforma gratuita, que já dá uma conta demo para você poder operar. Beleza. Como funciona uma operação? Day trade, ou day trade, ou intra day trade, que aqui é no termo inglês, pessoal. O day trade, nessa palavra aqui, ou essa aqui, é a mesma coisa. Intra day, também a mesma coisa que é do termo inglês. Literalmente, compra e venda no mesmo dia. Então, o day trade, operação de trade, é você comprar e vender um ativo no mesmo dia, em uma modalidade de negociação. Aqui está falando do day trade, tem outras modalidades também. Negociação utilizada em mercados financeiros, como bolsa de valores, que tem por objetivo a obtenção de lucros, com a oscilação de preço ao longo do dia de ativos financeiros. Então, uma operação de trade, eu paro aqui para explicar um pouco. Uma operação de trade, pessoal, é você fazer uma análise de um gráfico, de um determinado ativo. Aqui a gente está abordando criptomoeda, poderia ser fórex, poderia ser ações ou qualquer outro segmento. Mas aqui, nesse curso de análise gráfica, a gente está focando mais em criptomoeda, porque a minha especialidade é em criptomoeda, onde eu me especializei. Então, a operação de compra e venda é você analisar um ativo, você achar uma possível entrada que tenha lucro, você viu que aquele ativo deu entrada pela sua análise, você compra, espera o ativo subir de preço, aí você vai determinar quantos por cento você quer, e você vai lá e vende esse ativo, e você ganha nessa variação de preço. Então, na compra e venda, ela variou o preço ali para alto ou para baixo, porque também você pode operar vendido, nós temos mais aula em nosso canal falando sobre isso. Então, nessa variação de preço, você vai obter um lucro. E aí, pelo seu gerenciamento de risco, você vai ver a sua melhor entrada, quanto você vai botar nessa entrada, e qual a porcentagem. Nós vamos falar sobre isso mais lá na frente, como calcular uma operação de trade, como ver a porcentagem. O especulador profissional, o amador, que são os traders, são instituições financeiras, os profissionais de day trade, é chamado de day trader. E somos nós, eu sou um day trader. A operação é day trade, o day trade. Tal atividade ganhou impulso com o estabelecimento de bolsas como a Nasdaq. A bolsa Nasdaq é uma bolsa americana, pessoal. Ela não tem uma sede fixa, é por meio de internet, de plataforma, cuja primeira sessão ocorreu em 1971, e de plataforma de negociação eletrônica. Como eu falei, ela é uma plataforma de negociação eletrônica, por meio eletrônico, que se tornaram populares pela internet ao final da década de 1990. Então, desde 1990, se popularizou as bolsas online, como eu vou dar um exemplo aqui, da Binance, que a gente opera, tem a Bittrex, tem várias bolsas, tem a Bittrex, tem a Stax, tem várias bolsas que você pode operar criptomoedas, como também tem várias bolsas para você operar fórex, e elas são intermediação, elas que fazem intermediação. Eu vou lhe falar isso mais lá na... para explicar sobre Exchange. Beleza, entendido até aí, sobre bolsa, como é que é, o day trade consiste na compra e venda, ou venda e recompra, porque você pode comprar um ativo e depois recomprar ele se quiser, ok? O mesmo ativo, de um mesmo ativo financeiro, que pode se tratar de ações, derivativos, commodities, ou moedas, mesmo dia. Então, você pode estar operando em qualquer mercado com análise gráfica. Você pode estar operando fórex, commodities, derivados, ou qualquer outro, ou até mesmo aqui, criptomoedas, que é o meu foco. E aí, você faz a operação no mesmo dia. Esse é o day trade. Existem outras operações, como eu já falei, scalp trade. Eu tenho uma aula muito boa no canal também, que a gente fala sobre isso. Tem scalp, tem day trade, que é essa modalidade, que é para um dia. Tem swing trade, tem positive, tem o hold. Pelo mesmo especulador, ou por meio de uma mesma sociedade corretora. Então, esse mercado é operado por pessoas normais como eu e você, também como instituições, empresas, bancos, instituições aí grande, também por grandes players. Dependendo do prazo entre a compra e venda, diferentes termos específicos, como scalp, como eu já falei, como eu já expliquei, são empregados para caracterizar a operação. Então, cada operação tem sua modalidade, como eu já falei, scalp trade, day trade, swing trade, positive e hold. Nesse contexto, negócio de arbitragem, são a maioria, efetuado entre segundos, ou até centésimo, ou mesmo milésimo de segundo. Então, existe essa outra operação, que eu vou falar para você aqui, que já é arbitragem. Arbitragem é você comprar em uma corretora mais barato, e ver que na outra corretora, a corretora concorrente, está o preço mais caro. Você compra nessa exchange, nessa bolsa, manda para outra bolsa, para vender lá. Porém, você tem que ter mais agilidade, tem que ver vários pontos, se a bolsa lá está com a carteira aberta para depósito, quanto vai ser essa taxa de saque, dessa corretora para mandar para lá. Então, exige mais outras conhecimentos, rapidez, porque você pode comprar aqui mais barato, mas lá não pode depositar. E aí, você depois não pode mandar para cá. Então, você tem que ver isso tudo. Vê se compensa essa taxa de sacar para poder mandar para lá. Vê se vai ter lucro com essa operação. Então, isso aí é arbitragem. É tirando de um corretor e mandando para outro. O scalp trade, é você operar ali, milésimo de segundo, no máximo cinco minutos. É a operação de scalp trade. É a operação que você entra, sai rápido na mesma hora. Como no caso das chamadas operações de alta frequência. Em inglês, HFT. Trimbit. Frequency. Tá ok? Trade. Então, essas são as modalidades. Isso aqui é a operação de trade. Resumindo, você comprar um ativo, especular que ele vai subir ou cair de preço. Aí você opta por entrar em long, que é na alta do mercado, ou entrar em short, se ele cair, que é na queda do mercado. Tá? Que é a operação de venda a descoberta. Então, a operação de trade, nada mais é que é comprar e vender o ativo em operações. O que é a operação de trade? Coloquei aqui uma regrinha, pessoal. Tá? Para você entender. Você compra... Aqui eu dei um exemplo da Waves. Compramos aí cinco mil moedas. A Waves estava custando aí dez mil Satoshi. Eu peguei meio BTC e comprei cinco mil Waves. Então, esse meio BTC meu deu cinco mil Waves. Eu vendendo esse mesmo cinco mil Waves, tá? Agora, quando o preço subiu, subiu de dez mil Satoshi para doze mil. Então, eu ganhei em cada moeda Waves dois mil Satoshi. Eu comprei ela de dez mil, vendi de doze. então, cada moeda me rendeu aí dois mil cada moeda, dois mil Satoshi. Me retornou zero ponto seis. Eu comprei por zero ponto cinco. O total me rendeu todas essas moedas zero ponto seis. Ou seja, nesse exemplo, eu lucrei o lucro seria dez milhões de Satoshi, zero ponto um. Porém, aí nessa operação eu tive vinte por cento de lucro. Eu vou te falar mais sobre isso, como é que você faz. tá? Então, no caso, foi vinte por cento de lucro. Aí, claro que nós aqui vamos pagar uma taxa, né? Eu não coloquei taxa aqui, nada. Eu só coloquei o valor bruto dessa operação. Então, aqui, primeiro ponto. Uma operação de trade é quando compramos e vendemos um determinado ativo. Segundo, se vendemos um ativo por um preço maior que o preço que compramos. tá? Então, a gente ia vender um ativo no preço maior que compramos. Nós estamos falando de uma operação de longe. Como se calcular lucros ou prejuízos? Se você compra uma determinada moeda, aí eu dei um exemplo aqui, ó. Você compra 0,5, que foi o que eu já expliquei aqui, 0,5 BTC em uma moeda. Nesse exemplo, a Waves, o 0,001 Satoshi de Bitcoin. Qual seria lucro se o ativo subir e chegar a 12 mil? Então, aqui, nós vamos, eu vou te explicar agora na calculadora como seria isso aqui. Ok? Então, beleza, pessoal. Como é que faz isso? Você pega aqui a calculadora e coloca para fazer esse cálculo. Então, você comprou 5 mil moedas a 10 mil Satoshi, né? Beleza, mas ela chegou aí a 12 mil. Então, você coloca 5 vezes 0,0012, que foi a compra, é a venda, o lucro, é igual 0,6. Então, é assim que fazemos o cálculo. Certo, Wagner? E como é que eu sei quanto de porcentagem deu? Eu vou lhe dar uma ferramenta muito boa lá no Trade View para você saber mais como é que é isso. Quando você vai operar numa corretora, quando você vai preencher ali, ela já lhe diz quanto é que você vai pagar. Eu tenho umas aulas aí no nosso canal de como você comprar e vender dentro de uma corretora. Mas, você que está chegando agora, assiste as aulas, depois a gente vai entrar para fazer a operação nesse curso ao vivo, tá? Na plataforma Demo para demonstrar você como é que é uma operação, como é que faz na prática. Então, ficou esse conceito. Então, você comprou um ativo, ele subiu, aí você vai calcular o valor do ativo que está atual vezes a quantidade de moeda que você tem vai dar um valor exato. E aí, nós vamos fazer, vou lhe mostrar lá no Trade View, como seria a porcentagem para você. Então, vamos agora no Trade View para a gente seguir esse raciocínio aqui. Estando aqui na plataforma do Trade View, pessoal, eu vou te mostrar agora como seria essa ferramenta. Suponhamos que você comprou o ativo nessa linha aqui. Você pode pegar, está vendo esse botão aqui do lado esquerdo? Tem uma setinha aqui, você clica na setinha, abre aqui as opções. Vou pegar uma linha horizontal. Suponhamos que a gente comprou aqui a moeda Waves nesse valor. Ela hoje está custando R$23.860. R$23.860, eu venho aqui do lado esquerdo, quero saber quanto é que dá a porcentagem se eu vender ela nessa linha verde aqui. Eu vou deixar o link do Trade View aí na descrição. Aí, suponhamos que você quer vender ela aqui em cima. Se ela bater o seu alvo aqui em cima, você lucrar. Então, você vem aqui do lado esquerdo e pega essa ferramenta aqui. Tem uma ferramentinha aqui, eu vou abrir a seta, essa aqui, intervalo de preço. Aí, você pega ela aqui, dá um clique aqui em cima com o botão do mouse e o botão esquerdo. Clicou, você rasta para cima. Rastou para cima, coloca no valor que você quer vender e validar aqui em cima quanto foi que deu essa porcentagem. Aí, ela está dizendo que você comprou aqui embaixo, vendeu aqui em cima a R$24.250, está dando aqui 1.69%. Ok? Aproximadamente, pode dar mais um pouquinho, não é exato aqui, mas vai depender do como você coloca aqui a posicionar certinho. Então, aqui você vai saber com essa ferramenta qual porcentagem você tem para ficar mais fácil para você. Beleza? Então, dito isso, nós vamos voltar lá, você já aprendeu mais alguma coisa aqui como calcular lá o preço e como saber a porcentagem. Beleza? Tranquilo. Como também tem essa ferramenta aqui, essa posição de long, está vendo essa ferramenta aqui? Você abrindo aqui, tem posição de long, que é para você ver cálculo de stop, cálculo de alvo e tem posição vendida, que é a posição de short se você estivesse operando short. Então, beleza, eu vou colocar aqui essa ferramenta aqui. Pronto, beleza, deixa eu tirar essa daqui. Então, essa ferramenta, a gente coloca o verdinho aqui, que é a entrada, aqui é a entrada, e você puxa lá para cima no alvo que você quer. Ela também diz, aqui ela diz, o visual vai dar 2,10%, já está usando essa ferramenta. E aqui você vê onde é que você vai colocar o seu stop. A parte vermelha aqui é stop. O stop é nessa parte inferior aqui, é nessa parte inferior aqui, que é o stop. Vai depender onde você colocar o preço, se você coloca o preço em cima ou embaixo. Essa aqui é uma posição de ferramenta de long. Aqui ela diz, calcula a entrada, alvo, e também o stop. Tá bom? Beleza, e quantidade aqui, tudo certinho. Beleza, pessoal, dito isso, vamos voltar lá agora no PDF para a gente continuar a aula de operações aí. Ok, pessoal? Voltamos aqui no PDF do curso, vamos dar continuidade, já falamos aqui como calcular, como você vê a porcentagem. Ok? Beleza, vamos falar agora o que é Xtend. Você que está assistindo as nossas aulas, pessoal, é muito importante você deixar um feedback no comentário e deixar o seu like e compartilhe e se inscreva no canal para você receber as outras aulas, tá bom? Então, o que é Xtend e o que são taxas? Beleza, vamos lá. Uma troca de criptomoeda ou DCE, digital, Curse. Curse é criptomoeda, né? Moeda. Digital Cores, Exchange, é uma empresa que permite que os clientes negociem criptomoedas ou moedas digitais. Por outro lado, ativos como moedas financiárias, convencional ou outras moedas digitais. Uma troca de criptomoeda pode ser um formador de mercado que normalmente aceita o spread. Spread, pessoal, é a variação de preço e ela cobra uma taxa por esses spreads que é a variação do preço. Então, o preço variou, a Exchange cobra do seu lucro um valor, uma taxa que chama spread, onde você compra e vende. de compra e venda como comissão de transação para o serviço ou como plataforma correspondente simplesmente cobra taxa. Uma Exchange, pessoal, ela vai fazer uma intermediação. Há uma intermediação entre os compradores e vendedores de forma online por algoritmo. antigamente, lá no passado, muito lá atrás, quem estuda meu outro curso profundo, eu falo sobre isso na Bolsa de Osaka, que os traders negociavam arroz naquele tempo. E aí, quem intermediava isso era uma pessoa para ser testemunha, vamos dizer, ou seja, eu estou comprando o seu ativo, então, o exemplo é esse daqui de uma corretora hoje que é tudo online. eu estou comprando o ativo na sua mão, mas tem uma pessoa do nosso lado fazendo essa intermediação. Eu falo, eu quero comprar a moeda de fulano de tal lá. Aí, o intermediador falava, ele quer comprar sua moeda por valor X. Aí, fulano lá falava assim, não, fala com ele que eu só posso vender por valor tal. E aí, entrava ali num consenso ali, chegava a ter um ponto comum, chegava a ter um ponto exato de como ficaria essa prestação de serviço. E aí, o intermediador ganhava a sua porcentagem e aí, o arroz era vendido. A mesma coisa é aqui nas exchanges, porém, quem faz isso é o algoritmo, são plataformas automatizadas, tudo simultaneamente, tudo muito rápido. Está fazendo essa intermediação para não lesar as pessoas, não ser lesada. então, você vai comprar um ativo ali e a corretora está fazendo essa intermediação. Então, por fazer isso, ela cobra uma taxa. Aí, tem a exchange que cobra a taxa de 0,25, outras, essa mesma exchange, vou dar o exemplo da Binds, se você tiver a moeda dela em saldo, ela lhe cobra uma taxa mais barata de 0,075. Então, eu já falo isso no nosso canal sobre isso, então, varia de corretora e tem corretora que ela cobra uma taxa mais baixa se você comprar o próprio token da exchange e deixar no balance para pagar as taxas com ela. Está ok? Então, uma exchange é uma intermediadora de você poder estar comprando e vendendo. E as taxas varia de cada corretora. A taxa, eu já lhe falei que é o spread, quando você compra, ela cobra uma taxa por esse serviço de intermediação de compra e venda. Comprou, vendeu, ele cobra a taxa na compra e ele cobra a taxa na venda também. Para intermediar esse câmbio aí, 0,25, 0,1, 0,1, e aí por diante. Cada corretora cobra uma taxa é diferente. Tem outras que cobram igual a outra que você trabalha, então, o nosso canal tem falando sobre isso também. E aí, pessoal, sobre a exchange, existem várias exchanges. Tem a exchange descentralizada e tem a exchange descentralizada. A exchange descentralizada é aquela que tem vínculo, tem um dono, ela fala para a receita o que você está fazendo, as suas operações, ela manda todas as informações para a receita, você vai pagar imposto ali desses ativos que estão ali porque ela informou a receita. Então, essa é uma empresa centralizada, é aquilo que tem vínculo com o governo, com o banco, com alguma coisa. e as exchanges descentralizadas que tem também, a descentralizada não tem vínculo com ninguém, é uma plataforma criada como o Bitcoin, que é uma moeda descentralizada. Se você não sabe o que é o Bitcoin, era para eu falar isso na aula lá de introdução, mas eu vou falar aqui para você, para a gente concluir aqui. O Bitcoin foi a primeira moeda criada lá em 2009. em 2010 foi criado o primeiro bloco Gênesis. Gênesis significa começo. Então, em 2009 foi criada uma criptomoeda digital descentralizada, não tem vínculo com o banco, não tem vínculo com ninguém. Sabemos que foi uma pessoa, um grupo que chama Satoshi Nakamoto, foi quem criou essa tecnologia. Porém, ele não tem acesso a nada. A blockchain é um livro, como se fosse um livro num cartório onde fica todo registrado essas transações, porém, descentralizada e não tem como reverter mais. Num cartório, se a gente registrar uma coisa, pode ir lá e reverter, mas aqui nas criptomoedas, no blockchain do Bitcoin, não tem como reverter. Então, o Bitcoin é uma moeda descentralizada que não tem vínculo com órgão nenhum. Mesma coisa, é um exchange descentralizado, não tem vínculo com órgão, com governo, nada. Você coloca ali, opera ali, ninguém sabe que você está operando porque é descentralizada, não informa nada para ninguém. Como é uma plataforma centralizada. Eu vou dar um exemplo aqui no Brasil, umas corretoras e plataformas centralizadas. A Binance é centralizada, infelizmente a Binance é, porém, a gente pode operar tranquilo, mas depois você vai poder, se você chega a um patamar muito alto, você vai ter que declarar para a Receita Federal. você vê mais isso com especialista, ok? Vou dar um exemplo também, compra e venda de Bitcoin, como a Mercado Bitcoin, como a Bitcambio, como, entre outras plataformas de compra e venda de Bitcoin, elas são centralizadas, ela fornece todas as suas operações ali, como a Bitcoin Trade, ela fornece todas as suas informações para a Receita Federal. Então, é centralizada. Então, vou lhe dar um exemplo aqui de algumas descentralizadas, que é como a Ethereum Delta, a Index e a Radax e a Plataforma Waves, que são plataformas descentralizadas. Existem muitas outras que também que é centralizada e também tem muitas outras que é descentralizada. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Hoje foi a aula de operações. Nós falamos sobre operações de criptomoedas, como é uma operação. Aqui é um curso básico, porém, tem fundamentos. Você aqui soube o que é uma operação, o que é exchange e como funciona essa operação. Eu lhe mostrei no Trade View. Se você quiser aprofundar mais, aqui, esse curso básico tem fundamento, mas não se compara com o meu curso que eu tenho. O meu curso é muito aprofundado, muito cálculo. As aulas são uma hora de relógio, porque é muita coisa que a gente tem que explicar e é muita coisa profunda. Então, aqui, nós estamos começando do básico e aí a gente vai se aprofundando mais. Então, você já viu aqui o que é uma operação de Trade, que é compra e venda, te expliquei como é que é, te expliquei como fazer o cálculo de uma operação. Esse exemplo que eu dei da Wave, você pode seguir em qualquer outro ativo digital, e aí você vai chegar a esses cálculos e usando aquela ferramenta que eu lhe dei lá de porcentagem e quanto você vai ter de porcentagem. Espero que você esteja gostando dessas aulas, eu espero que você realmente esteja gostando, porque eu estou gostando de dar aula para você. E aí, cada aula, a gente vai se aprofundando mais, ok? E aí, depois, nós vamos fazer live para tirar dúvida de você, que você tem ainda nessas aulas, a gente vai tirar dúvidas em live, tá bom? Então, eu te espero na próxima aula, um grande abraço, até mais! Tchau!